Música Ouça agora Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está nos tomando, é a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir, luz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho, mostra sua vontade Oh, confio em seu auxílio, é pleno de bondade O Senhor está no comando, está no comando O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Música Despedimos-nos do ano que se encerra E já encaminhamos-nos para o novo Assim, confiemos a nossa Mãe Maria A humanidade, com todas as suas dores e alegrias Maria, Mãe de todos os povos, nos ensina a viver em total confiança em seu Filho Jesus O Verbo Eterno do Pai, que veio habitar no meio de nós Peçamos a Maria que interceda por nós Pelo nosso mundo tão necessitado de amor, paz e justiça A sua materna proteção nos acompanhe Hoje e sempre E que seu Filho nos sustente na caminhada rumo à Pátria Celeste A todos um novo ano pleno das bênçãos de Deus Na certeza de que Ele está e estará sempre no comando de nossas vidas Feliz Ano Novo O Senhor está no comando O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando de sua vida Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhas, se espinha, se acorde aos seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhas, se acorde aos seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando O Senhor está no comando Somos as Irmãs Paulinas Mulheres consagradas ao anúncio do Evangelho com a comunicação Acesse o portal universo.paulinas.com.br Clique na página Animação Vocacional E conheça um pouco mais sobre nossa espiritualidade, vida e missão Siga-nos nas redes sociais E visite as Livrarias Paulinas Espaços de Evangelização Paulinas Web Rádio 24 horas com você 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 Legenda Adriana Zanotto